Conversa com o meu povo O caminho da santidade nos ensinamentos da igreja Pouco a pouco nós transmitimos a todos Ensinamentos da belíssima exortação apostólica Do Papa Francisco a respeito da santidade É uma resposta que a igreja precisa oferecer ao mundo Nós somos chamados a ser santos Porque Deus é santo, Ele nos chama a ser santos Mas existe aqui um grande desafio para nós E a igreja ensina o Papa Ensinou repetidamente que não somos justificados pelas nossas obras Ou pelos nossos esforços Mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa São João Crisóstomo Dizia que Deus derrama em nós a própria fonte dos dons Antes de termos entrado no combate São Basílio Magno Observa que o fiel se gloria apenas em Deus Porque reconhece que Ele não tem a verdadeira justiça E que é justificado somente por meio da fé em Cristo Um sínodo de tempos antigos ensinou que nenhum ser humano pode exigir Merecer ou comprar o dom da graça divina E que toda a cooperação com Ele É dom prévio da mesma graça Até o desejo de ser puro se realiza em nós Por infusão do Espírito Santo E com sua ação sobre nós O grande concílio de Trento Ensinou e destacou a importância da nossa cooperação Para o crescimento espiritual Afirma-se, diz o concílio de Trento Que somos justificados gratuitamente Porque nada do que precede a justificação Que era a fé, que era as obras Merece a própria graça Merece a graça da justificação É gratuito Porque se é graça Então não é pelas obras Caso contrário A graça já não seria graça Transparente esse ensinamento O Catecismo da Igreja Católica Diz que o dom da graça Ultrapassa as capacidades da inteligência E as forças da vontade humana Em relação a Deus Não há da parte do homem Mérito no sentido estrito Entre nós e ele A desigualdade é sem medida A sua amizade nos supera infinitamente Não pode ser comprada por nós Com nossas obras E só pode ser um dom Da sua iniciativa de amor Isso nos convida a viver Com gratidão Por este dom Que nunca mereceremos Uma vez que depois de uma pessoa Já possuir a graça Não pode a graça ser já recebida Cair sob a alçada do mérito Agora eu tenho mérito Agora eu vou levar Uma caderneta de poupança Para chegar no céu Não existe isso Os santos Todos eles evitam de poupança E dar confiança Nas suas ações Ao anoitecer da vida Aparecerei diante de vós Com as mãos vazias Pois não vos peço Senhor Que conteis as minhas obras Todas as nossas justiças Têm manchas Aos vossos olhos Esta é uma das convicções Adquiridas pela igreja E que está tão expressa Na palavra de Deus Essa verdade Como o supremo mandamento do amor Deveria caracterizar O nosso estilo de vida Por beber do coração do evangelho E nos convida Não só a aceitá-la com a mente Mas também transformá-la Numa alegria contagiosa Mas não poderemos celebrar Com gratidão O dom gratuito Da amizade com o Senhor Guardem isso aqui Ensinamento do Papa Se não reconhecermos Que a própria existência terrena E as nossas capacidades naturais São um dom É Deus que me deu tudo isso É necessário reconhecer alegremente Que a nossa realidade toda É fruto de um dom E aceitar também A nossa liberdade como graça Isso é difícil hoje Num mundo que julga Possuir algo por si mesmo Fruto da sua própria Originalidade E da sua liberdade Entretanto Aqui vem a reflexão do Papa Há cristãos que insistem Em seguir um outro caminho O da justificação Pelas próprias forças O da adoração Da vontade humana E da sua própria capacidade Que se traduz Numa autocomplacência Egocêntrica Elitista Desprovida Do verdadeiro amor E se manifesta Em atitudes Aparentemente diferentes Entre si A obsessão pela lei O fascínio De exibir conquistas sociais E políticas Nós conseguimos um espaço A ostentação O cuidado da liturgia Que é tão importante Mas não deve ser Fruto de ostentação Ou A doutrina E o prestígio Da igreja Nós somos melhores Do que os outros Vamos dizer isso Ou a vanglória Ligada A gestão De assuntos práticos Eu sou um grande Administrador Dizer isso E querer propagar Para os outros A atração Também pelas dinâmicas De autoajuda E de realização Autorreferencial E tudo Voltado em torno Do próprio eu E há muitos cristãos Que gastam As suas energias Nisso E gastam O seu tempo Em vez de se deixarem Guiar pelo espírito No caminho do amor De se apaixonarem Por comunicar A beleza e alegria Do evangelho E procurarem Os afastados Nessas imensas Multidões Sedentas de Cristo Diz o Papa Muitas vezes Contra o impulso Do espírito A vida da igreja Se transforma Numa peça de museu Ou numa propriedade De poucos Verifica isso Quando alguns cristãos Dão excessiva Em importância A observância De certas normas Próprias De costumes Ou de estilos E nós ficamos Na periferia Na superfície Assim Se habitua A reduzir O evangelho Despojando-o De sua simplicidade Cativante E do seu sabor É talvez Uma forma Sutil De heresia Porque parece Submeter A vida da graça A certas estruturas Humanas Isso diz respeito A grupos Movimentos E comunidades E explica Porque tantas vezes Começam por uma vida Intensa do espírito Mas acabam Fossilizados Ou corruptos Sem nos darmos Conta Pelo fato De pensar Que tudo Depende Do esforço Humano Canalizado Através De normas E estruturas Complicamos O evangelho Tornamos-nos Escravos De um esquema Que deixa Poucas aberturas Para a ação Da graça Santo Tomás De Aquino Lembrava-nos Que se deve Exigir Com moderação Os preceitos Acrescentados Ao evangelho Pela igreja Para não tornar A vida pesada Aos fiéis Porque assim Se transformaria A nossa religião Numa escravidão E não é este O caminho Para evitar Tudo isso É bom recordar Frequentemente Que existe Uma hierarquia De virtudes Que nos convida A buscar o essencial A primazia As virtudes teologais Fé, esperança E caridade No centro Está a caridade São Paulo Diz que o que Conta verdadeiramente É a fé Que atua pelo amor Somos chamados A cuidar Da caridade Quem ama o próximo Cumpre a lei Assim é no amor Que está o pleno Cumprimento da lei Por outras palavras No meio Densa selva de preceitos E prescrições Jesus abre uma brecha Que permite visualizar Dois rostos O pai E o irmão Não nos dá mais Duas fórmulas Ou dois preceitos Entrega-nos Dois rostos Ou melhor Um só O de Deus Que se reflete Em muitos Porque em cada Irmão Especialmente No menor No frágil Está presente A própria imagem De Deus Que o Senhor Liberte a igreja Dessas formas Chamadas de Quinoticismo E pelagianismo Estes desvios Manifestam-se Em formas diferentes Segundo o temperamento E as características Próprias Por isso Exorto Cada um A questionar-se A discernir Diante de Deus A maneira Como estas Dificuldades Possam Estar presentes Em sua própria vida Percorramos Irmãos e irmãs No caminho Da gratuidade Da abertura Graça de Deus A estrada Da santidade Que nosso Senhor Propõe A todos nós Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Ontem Aconteceu Um evento Muito bonito Que quero dar Notícias A todos Em Salvador Da Bahia Houve um encontro De um dia inteiro Com todos os bispos Das metrópoles Das grandes cidades Do Brasil Eu também estive lá Com os arcibispos Das capitais E das cidades E das cidades Grandes O que nós estamos Buscando cada vez mais Os caminhos Afim de que Venham à tona Soluções pastorais Que correspondam A este crescimento Tão sério Tão importante Das nossas cidades Se Deus quiser Os frutos Deste encontro Pouco a pouco Serão Socializados Compartilhados Através de várias Formas Em nossas Dioceses Ou Arquidioceses E em nossa Arquidiocese de Belém Desde ontem Está acontecendo A semana Do encarcerado Do Antônio Esteve presente Na abertura Da semana Do encarcerado Que neste ano Tem um tema Por uma vida Sem grades E por grades Menos desumanas A abertura Do encontro Foi ontem Na Unama Na Alcino Cassela Do Antônio Esteve presente Em nome da Nome dos bispos E depois ali Houve uma série De De atividades Muito importantes Que continuam Durante Esta semana No dia 8 Nós temos A missa De encerramento Da semana Do encarcerado Na Basílica De Nazaré E também A abertura Da Assembleia Estadual Da Pastoral Carcerária Com o lançamento Também do concurso De pintura Do projeto Libertarte Parabéns A Pastoral Carcerária Que realiza Tantas atividades Durante esta semana Do encarcerado Perguntas que as pessoas Nos mandaram Guilherme Luz De Belém Diz assim Se Deus tem um plano Feito para a nossa vida Então por que eu rezo Fazendo pedidos Do que eu quero Deus pode mudar Os seus planos Guilherme Esta é uma inquietação Muito comum Entre nós E aqui eu digo Que é uma coisa Impressionante O como Deus Nos criou Mas não colocou Um destino cego Agora você vai tropeçar Não Deus deu leis A própria natureza A própria história E essas leis Vão se encaminhando Mas eu posso E devo pedir Porque o Evangelho Nos mostra Quantos pedidos Que foram feitos A Jesus E atendidos Então eu posso Fazer os meus pedidos Posso rezar Pela cura de alguém Posso Mais do que tudo Posso rezar Pedindo perdão Dos meus pecados Posso A minha oração Está dentro Do grande plano De Deus Porque se não Nós imaginamos Que Deus está lá Com um aparelhinho Para teleguiar-nos Não Deus criou o mundo Colocou todas as leis Mas como Ele é todo poderoso E rezamos assim no credo Ele pode interferir No ritmo da humanidade Deus pode E Ele pode Mas não é destino cego Para nós É difícil entender isso Porque Se você ou eu Fôssemos Criadores Talvez nós gostaríamos De ter em nossas mãos Uma criatura Que fizesse Tudo aquilo que eu quero Deus no seu infinito amor Não faz assim Ele criou Mas ao mesmo tempo Ele deixa a margem Para a liberdade E quando Ele quer Ele interfere E pode efetivamente Interferir Lucimara Maria de Belém Como faço Para colocar um sacrário Em minha casa Ou no meu escritório Lucimara Não é a prática Da vida da igreja Sacrário deve estar Nos lugares De culto público Significa Nas capelas Nas igrejas Nas comunidades De igreja Então Não é o caso De colocar um sacrário Com o Santíssimo Sacramento Na casa Ou no escritório Não é a prática Da igreja Fazer isso Até porque O culto Da Eucaristia É um culto público Então Quando a gente Tem uma capela Numa residência religiosa Por exemplo Você tem uma capela Que é de uso Para aquela residência religiosa Mas também O uso de outras pessoas Que ali vão Para a sua oração Gisele Martins De Belém Me falaram Que é errado Falar Catedral da Sé Porque significa A mesma coisa Mas vejo Muitos falarem Assim Inclusive Pagos Bom Quantas vezes A gente usa Essa expressão Respeito Da nossa Catedral de Belém Catedral da Sé Porque Catedral Quer dizer A sede do bispo Sé Olha a palavra Sé Quer dizer sede Só que a prática Se acostumou A dizer Catedral da Sé No fundo funciona Como um reforçativo Não há proibição Mas a gente vai dizer Eu vou a Sé Aqui em Belém Dizer eu vou a Sé Significa Ir a Catedral Eu tenho Missa na Sé Significa que eu celebro a Missa Na Catedral da Sé Na Catedral Metropolitana de Belém Então nós usamos Uma expressão pela outra E não há nenhum pecado Nenhuma coisa errada Roberto Carvalho De Ananindeua Queria saber a sua opinião E da igreja Sobre a greve Dos caminhoneiros Pois escuto A própria imprensa Falar coisas diferentes Veja Essa greve Que foi De Consequências Tão sérias Para todos nós A nossa Arquidiocese Durante Aqueles dias Da greve Na sexta-feira Lá no posto Marajó Onde tem uma capela Pública E com missas Dominicais Nós tivemos A Santa Missa Celebrada pelo Padre Leonardo Parco de Santa Rosa De Lima E no domingo Tivemos a Missa Celebrada pelo Vigário Episcopal Da região Da região Menino Deus Padre Hélio Porque nós Tínhamos que ser Solidários com os Caminhoneiros Agora todos Esses movimentos Tem vários lados Tem vários lados a serem Analisados Porque existem Extremismos Houve Tudo aquilo que A gente tem Observado Houve muitas falhas Da parte do Governo Federal No Acompanhamento Na previsão Na falta de Percepção De que os Fenômenos Iam acontecer E depois Vamos dizer A verdade Nós todos Estamos questionando Seriamente Várias medidas Econômicas Várias Decisões Políticas Que acontecem Em nosso país Com prejuízo De forma especial Para os que são Mais pobres E quem fica ali Na ponta da linha É que está Sofrendo mais Faltou combustível Faltou Abastecimento Nos supermercados E daí por diante Então A causa Era muito justa Quer dizer Que não entraram Pessoas ou grupos No meio dessa causa Não Tudo indica que sim O que não diminui O valor Da causa Pela qual Estavam lutando Os caminhoneiros Tanto que Nós fizemos A nossa presença Ajudando Com a nossa oração Pedindo a lucidez Para encontrarmos As soluções Maíra Leal De Belém Tenho 22 anos Gosto de participar Da missa Mais animada E participativa Mas alguns padres Falam que é errado Esse tipo de celebração Porque a santa missa Tem que ser Contemplativa Maíra Leal Nós temos O núcleo Da santa missa As várias partes Da missa Os ritos iniciais Liturgia da palavra Liturgia eucarística Liturgia eucarística Tem a apresentação Dos dons Depois a oração Eucarística O rito da comunhão E os ritos finais Bom Isso é essencial Na santa missa Você pode encontrar De acordo com o público Que dela participa Manifestações diferentes O tipo de canto O tipo de movimentação As várias Processões Que se fazem Eu celebrei Nesses dias Na catedral Algumas vezes Celebrei Em outras comunidades Dia 31 Eu fui Para a paróquia São José de Anchieta Ali A santa missa A igreja repleta 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 Depois da missa Saímos em processão Para inaugurar Um novo seminário Então você vai verificar Naquela missa Repleta de gente As movimentações São diferentes Do que uma missa Numa pequena comunidade Portanto Eu vejo que Não há Erro E a missa É sempre Participativa E contemplativa Você já notou Que eu sempre convido Após a homilia A um momento de silêncio E após a comunhão Justamente porque A recomendação da igreja Que nós consigamos Vamos usar uma palavra Nossa Curtir Aquilo que nós celebramos Última pergunta de hoje É de Sandra Conceição De Ananindeu O senhor pode me responder Por que quem participa Da maçonaria Está errado E não pode Comungar Eu identifico Algumas pessoas Que entram Para a maçonaria Até sem saber As coisas direitinho Maçonaria Maçonaria Que fazia parte Que fazia parte de uma comissão De alto nível De tentativa De diálogo Com a maçonaria Ele disse Ele disse Não dá para combinar É uma sociedade secreta As pessoas Tem que Jurar Fidelidade A Princípios Que ainda não conhecem E que vão conhecer E que vão conhecer Pouco a pouco Eu respeito As pessoas De qualquer Prática Que tenham Mas eu tenho Que dizer Que não é este O caminho Depois tem uma outra coisa Que é muito Preocupante Quando uma pessoa Entra na maçonaria Exige que ela Tenha uma religião Passam alguns anos A pessoa Continua dizendo Que é católica Que é evangélica Que é isso Aquilo outro Mas começa a viver Como se Deus não existisse Porque Os próprios Interesses O lucro Passam na frente Então Deus vem para Segundo Terceiro Último lugar Penso que assim Eu estou respondendo O porquê Que a gente recomenda Que essas pessoas Sejam prudentes E não se aproximem Da sagrada comunhão E que Quando alguém me pergunta Se deve entrar Para a maçonaria É claro Que a minha resposta É negativa Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém